A reunião da Comissão de Segurança Pública desta quarta-feira contou com a participação do Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Toné. Ele veio a convite da comissão para falar sobre os critérios de distribuição do efetivo, alvo de críticas de parlamentares. Toné explicou que a distribuição é feita de acordo com o critério da janela de movimentação, onde policiais mais antigos conquistam o direito de escolher os locais para onde querem ser transferidos, enquanto que os mais novos entram para cobrir as vagas deixadas. O que é essa janela de movimentações? Os policiais antigos, que já estão formados e trabalhando nas nossas comunidades, se inscreve optando locais em que eles desejariam trabalhar. Feito essa janela, nós analisamos aonde nós faríamos a distribuição dos novos. Então, autorizado a movimentação dos antigos, os novos foram cobrindo os espaços gerados pelos antigos. E aí entra o conceito da distribuição do efetivo. Não ficaria uma única cidade sem receber a porte de pelo menos um policial militar. O que aconteceu que eu digo que uma meia informação chegou nesta casa? Só chegou a informação dos novos, que estavam preenchendo os espaços da janela de movimentação. Não chegou a informação da janela de movimentação. Dionei Toné disse ainda que houve redução do efetivo em governos anteriores, pois os policiais que se aposentavam não eram substituídos por novas contratações. Mas garantiu que a corporação está trabalhando para recuperar o efetivo. No início do ano passado, nós fizemos a inclusão de 500 homens, fizemos a formação deles, utilizamos eles na operação veraneio. A operação veraneio é aquele processo que fizemos para garantir que o verão aconteça de forma segura. Foi o primeiro ano que nós não retiramos policiais do interior do estado para fazer a operação veraneio. Nós mantivemos todos os policiais no interior do estado e utilizamos os novos policiais para fazer a operação veraneio. O comandante-geral da PM também agradeceu aos deputados pelas emendas parlamentares ao orçamento do estado, que garantiram mais de 11 milhões de reais em 2020 para a compra de viaturas e equipamentos. Dionei Toné ainda falou sobre a necessidade de aprovação do plano de cargos e salários para a categoria e defendeu que o projeto seja feito de modo a não prejudicar a meritocracia dentro da corporação. Nós precisamos melhorar, sim, o plano de carreira. Mas eu digo, nós não podemos matar a meritocracia no plano de carreira. A meritocracia é aquele soldado que estuda, passa para o curso de cabo, estuda e passa para o curso de sargento e avança na sua carreira. Quando a gente fala em quadro especial, é aquele que muitas vezes não teve a capacidade operacional, técnica de passar no curso e escolhe o quadro especial. Nós temos que buscar uma maneira de trazer esse pessoal do quadro especial de volta para a carreira. Mas nós não podemos matar a meritocracia. Uma proposta de plano de cargos e vencimentos da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina será elaborada pelo Parlamento e enviada ao Executivo por uma comissão mista. O requerimento pela criação dessa comissão foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública, que indicou o deputado Coronel Mocelin como membro da comissão mista. O colegiado será formado ainda por membros da Comissão de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público e terá prazo máximo de funcionamento de 60 dias. Entende-se que o escopo da criação da comissão mista encontra-se dentro das principais prerrogativas dessa Casa Legislativa, discussão de temas importantes para uma parte relevante da sociedade catarinense, procurando-se ao termo contribuir para a melhor solução da matéria. Nos aspectos temáticos ligados à Comissão de Segurança Pública, entendo que a matéria é de relevância social e extremo interesse público, na medida em que a carreira dos servidores da segurança interessa a todos os catarinenses, pois repercute na estrutura e ações da própria segurança pública.